Ter uma holding pode ser a melhor solução para a gestão da sua marca e também para o aumento da sua receita. As holdings são extremamente lucrativas, mas como são envolvidas com outros grandes negócios, são um tanto quanto difíceis de serem criadas. O nosso bate-papo de hoje é com o Dr. Jossan Batistucci, advogado, nesse nosso delicioso Café com Ideias. Mais uma vez, muito obrigada por nos receber aqui com tanto carinho, doutor. Obrigado, é uma grande satisfação recebê-los, bem como tratar sobre esse tema com todos vocês. Eu ouço muitas pessoas falarem que criação de holding é ilegal. É isso mesmo, doutor? Esse pensamento é muito comum, né? As pessoas entenderem ou acharem que, de fato, há ilegalidade em fazer uma gestão adequada, correta e inteligente do seu patrimônio. Mas não há nada de ilegal. Os direitos de proprietário permitem com que você, que seja dono, proprietário dos seus imóveis, enfim, dos seus bens como um todo, o direito permite, a própria Constituição Federal autoriza com que você pegue esse patrimônio e aloque ele num CNPJ, que a gente vai conhecer como uma holding. É por meio desse procedimento que o titular desse patrimônio, o patriarca, a matriarca, pode melhor fazer a gestão, do ponto de vista de segurança jurídica, do ponto de vista patrimonial, do ponto de vista tributário, sobre os seus bens. E isso faz com que o patrimônio seja blindado? A blindagem, ela é uma expressão popular, mas ela é um pouco equívoca, na medida em que a gente pode entender que blindar é como se algo não transpassasse por essa criação jurídica. Mas no fato é que toda vez que houver ilegalidade nessa criação, não vai haver blindagem. Por isso que a gestão e você gerir esse patrimônio, você fazer criar esse patrimônio de maneira correta e legal, não haverá nenhum tipo de problema. Agora, se você tem dívidas que você não quer pagar, se você tem processos já em execução e você toma esse tipo de medida, você tem uma vulnerabilidade na medida em que pode ocorrer a chamada fraude contra credores ou fraude à execução. Portanto, não haverá blindagem quando você já traz um rastro de problema junto. Agora, se você paga tudo isso, não há nenhuma ilegalidade na criação do patrimônio. Doutor, como é realizada a holding familiar? Holding familiar ou holding patrimonial é uma expressão quase que fantasia, no sentido de popular, sobre a empresa que nós chamamos tecnicamente de administradora de bens próprios. A holding familiar nada mais é do que uma empresa através da qual aquela família aloca nesta empresa os seus bens. Podem ser os bens apenas do pai e da mãe, como muitas vezes os bens dos filhos também que são alocados dentro dessa empresa e se faz a divisão por cotas sociais da empresa conforme a participação nesses bens. E depois a empresa vai gerindo, vai faturando, vai tendo a sua atividade comercial e vai recebendo, então, lucros e receitas para aquisição de novos bens, novos patrimônios. Tem a holding familiar e a holding patrimonial, é isso? A gente pode também classificar desta maneira. A holding patrimonial é onde você simplesmente faz a gestão do seu patrimônio a partir de um CNPJ. A holding familiar é quando esses sócios não são apenas o cônjuge, ou seja, o esposo e a esposa, mas também envolve, às vezes, filhos. Agora, muitas vezes, Júlia, nós temos, de fato, situações de muita identidade entre holding familiar e holding patrimonial, porque é o patrimônio da família que está ali sendo gerado. Doutor, quando eu faço uma holding, eu preciso também fazer um inventário? Essa é uma dúvida muito comum que a gente sempre ouve, né? O que ocorre? Quando você faz a gestão do seu patrimônio pessoal por meio de um CNPJ, que, inclusive, traz muitas vantagens e economias tributárias lícitas, ou seja, permitidas na legislação, você, muitas vezes, não tem mais o que se inventariar, porque todos os seus bens foram transferidos para o seu CNPJ. E esse CNPJ você transfere para os seus herdeiros por meio de procedimentos jurídicos, como a doação com reserva de usufruto, cláusulas que vão proteger esse patrimônio para que o pai e a mãe tenham todo o controle de decisão da empresa e, portanto, o controle de decisão sobre os bens, o controle financeiro desta empresa. Então, você consegue fazer a transferência desse patrimônio em vida com segurança e com economia. Afinal de contas, embora tenha um custo razoável para se montar, você paga sobre aquele tributo que você está naquele momento transferindo. Se a própria empresa, com a receita de aluguel ou outros aportes financeiros, ela vai aumentando o seu patrimônio, essa empresa já pertence aos filhos. Não há mais o que doar, não há mais o que fazer de inventário. Portanto, o que pode sobrar numa situação de falecimento, às vezes, são pequenos bens, como uma conta bancária, um veículo ou outro, coisas através das quais, muitas vezes, os herdeiros sequer vão querer discutir, querer brigar. Quando a gente sabe que há muitos imóveis ou imóveis com carinho diferenciado sobre os mesmos ou muito valiosos, podem os herdeiros, às vezes, criarem um conflito muito grande. Então, a melhor coisa a fazer o pai e a mãe que quer ver com que os seus filhos, após o seu óbito, não tenham problemas e discussões, é, de fato, fazer a gestão desses bens em vida. Pode ser um, dois, três imóveis, pode ser trinta. Então, não é o tamanho do patrimônio que faz com que a pessoa não deva ter a decisão inteligente e adequada sobre a gestão desses bens. Doutor, nós estamos recebendo muitas perguntas, muitos questionamentos. Então, no próximo programa, nós vamos ter mais um bate-papo, um café gostoso com ideias com você, para você estar aí exemplificando de uma forma extremamente simples sobre essas questões. São questões muito recorrentes, questões jurídicas. Eu agradeço muito. Eu que agradeço. Será uma grande satisfação falar com vocês novamente. Obrigado. Obrigado.